Eu comecei a aprender a trabalhar em madeiras, tinha para aí os meus 14 anos, comecei a aprender em carpintaria. Trabalhei mais ou menos 20 anos nessa área e depois, como eu também tocava guitarra, eu sempre tive um interesse em pegar, em fazer uma guitarra, então soube deste senhor, o Daniel Luz, que trabalhava na área e eu fui perguntar se ele me queria ensinar, e ele disse que sim, foi uma felicidade enorme e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com ele e a aprender com os métodos dele. Durante estes dois anos, ele ensinou-me tudo o que tem a ver com a área da construção, todos os pequenos pormenores, inclusivamente alguns clientes dele, ele passou-me tudo o que havia para passar para mim. Comecei a trabalhar nos instrumentos dele e depois passei a construir também instrumentos meu ainda com ele, na nova oficina dele. Ao fim destes dois anos, eu comecei a trabalhar também em casa, e houve uma altura que ele disse-me, eu não tenho mais nada que eu te consiga ensinar, não tenho mais nada que eu te possa ensinar. Tudo o que vais aprender a partir de agora é, com erros, vais errar, vais ter que ler muito, vais ter que descobrir coisas, vais ter que montar o teu caminho. A partir de agora não tens, daqui de onde eu estou, tu sabes tudo quanto eu sei, sabes os meus trucos todos, não há mais que eu te possa dizer. E fui à procura do meu caminho. Durante o tempo que eu estive lá, comecei a construir instrumentos meus, com toda a cena que ele me ensinou, mas comecei já a ir à procura de coisas diferentes. Eu conheci o Zé Marques ainda, éramos teenagers, e eu deixei de ver o Zé Marques depois disso durante 20 e tal anos. E entretanto encontro o Zé Marques do outro lado do tempo, e o Zé Marques era um construtor de guitarras. Aliás, ele construía todos os cordofones portugueses, portanto a guitarra portuguesa, o cavaquinho, as braguezas, tudo isso. Mas também tinha uma guitarra clássica. Era uma guitarra muito simples, mas que tinha uma voz. E eu lancei-lhe o desafio, Zé, esta guitarra pode melhorar neste e neste e neste aspecto, se fizeres isto e isto e isto. E uns meses depois o Zé aparece-me com uma guitarra clássica 20 vezes melhor do que a outra. E eu notei logo aí uma sensibilidade muito natural que ele tinha para o instrumento. A partir daí começámos a trabalhar e a cooperar e a trocar impressões. E em pouco tempo o Zé fazia guitarras de nível de concerto. Uma delas mora em minha casa e partilha o palco comigo. Quando ouço o instrumento meu a tocar, eu sou muito técnico. Aquela parte de estar a sentir o teu filho, chamamos-lhe assim, a tocar nas mãos de uma pessoa e a brilhar. Mas eu tenho outra coisa que é saber se alguma coisa está mal. E estou sempre com o ouvido a ver se consigo descobrir o que é que eu posso melhorar no instrumento. Portanto, isso é um bocado estranho, mas é assim que ele funciona. A guitarra do João foi uma guitarra onde eu trabalhei muito. O braço tinha que ser trabalhado para a mão dele, que é uma coisa técnica mas muito, muito necessária para quem é profissional e todos os pormenores foram trabalhados conforme ele estava e conforme ele queria. O João Moreiro foi aquela pessoa que quando eu cheguei a Inglaterra, sempre que eu acabava uma guitarra, eu ia à casa dele. Ele somenteava umas guitarras e dizia-me o que é que eu poderia alterar no som e eu depois tinha que pensar como é que aquilo seria transportado para trabalhar na madeira. Mas foi e continua a ser. O meu braço direito, sem trabalhar na madeira, mas foi sempre a pessoa que me deu o suporte como profissional, como músico, inclusive professor, foi sempre excelente. Se não fosse ele, eu acho que não tinha evoluído tão rápido como evoluí. Sem o João Moreira, as minhas guitarras não tinham chegado nem entre se calhar a metade daquilo que elas são hoje. Basicamente é isso. Ele foi mesmo à alavanca do meu trabalho, principalmente na guitarra clássica. Devo-lhe isso. Devo-lhe muito. Isso é incrível. É tão brilhante, mas com tanta depth de base. E o som é brilhante, mas é muito brilhante. Eu gosto disso com essa guitarra. Você tem sempre... O sustento realmente faz as notas realmente brilhar muito bem com os outros. E isso me dá tanto conforto quando você está playing. E a alegria de ouvir. É tão espiritual. As guitarras do Zé Marco vão muito ao encontro do que eu gosto porque nós tivemos muita interação e trocámos muitas ideias e eu odeio-lhe muitas ideias. E uma grande parte é o som dele, mas por outro lado há muito naquele som que é input de ideias que nós trocámos. Uma boa guitarra, uma guitarra de concerto, tem sempre que ter boa projeção e bom volume. Fora isso, tem que ser uma guitarra que seja fácil tocar, ser suave no toque para não cansar quem está a tocar com ela. Porque a guitarra clássica tem uma mação de corda muito alta e por vezes cansa quem está a tocar. Mas há segredos para evitar que isso aconteça. E depois é todos os harmónicos. Tens de ter os harmónicos todos afinadinhos, onde tens de ter uma separação de frequências. Todas as cordas têm de estar bem separadas. As frequências, quando tu fazes uma corda, quando tocas várias notas em separado, elas não se podem misturar. Não pode ser um bolo. Tens de notar que existem diferenças nas cordas. Principalmente quando se toca rápido. Se for um instrumento que tenha muita confusa, não se vai perceber nada do que é que a música está a tocar. Estas são coisas básicas que um instrumento tem de ter. Os materiais que uso para as minhas guitarras são pausa de indiano, abeto para o tampo ou cedro. E braço cedro também, com ébano na escala. Uma guitarra clássica feita no processo que eu faço, que é muito à mão, pode demorar entre 180 e 200 horas, até 250. Vai depender muito do trabalhado que toda a guitarra vai ter. É um processo longo. O acabamento da guitarra é um processo igualmente longo. E isso reflete-se no final, no preço. Neste momento eu tenho guitarras a tocar. Canadá, Estados Unidos, Japão, Alemanha, UK e Portugal, obviamente. Finlândia, Espanha. Neste momento é basicamente aquilo que eu me lembro rapidamente. Mas eu sei que tenho muitos instrumentos a tocar neste momento em várias partes do mundo. Projetos para o futuro. Dar aulas. Ensinar a construir instrumentos. Estou a pensar em fazê-lo cá, na minha workshop. Mas também estou a pensar em Portugal. É um dos objetivos que eu tenho também, é ensinar depois a minha arte, quem a quiser aprender, como é óbvio. Eu decidi que isto teria de ser o meu futuro, por duas razões. Uma, porque na altura quando fiquei sem emprego e fui aprender com ele, não tinha mesmo emprego, não havia nada. Em Portugal estava muito mal. E foi tipo, vou-me agarrar a qualquer coisa que eu realmente goste, para ver se consigo chegar a algum lado. Essa foi a principal oração. Quando vejo as minhas guitarras a tocar em mãos de quem sabe tocar, fico muito contente. E é lógico, porque foi por isso que eles foram feitos. Faz com que tu vês o teu filho que chegou a algum lado e que há alguém na vida. Estás a ver? É mais ou menos isso. E gostava-me muito que as minhas guitarras continuassem a tocar eternamente. Quase eternamente. Tchau, tchau.